Oi pessoal, estou começando mais um vídeo, inscreva-se no canal e ative minhas notificações do sininho, hoje eu vou jogar esse jogo aqui, estou na fase 14, não mostrei para vocês, mas agora eu vou mostrar o meu primo aqui, eu estou rico, qualquer coisa é só vocês lerem na cabeça e eu me chamo de Orrinho Barreto e eles me ensinaram até esse jogo, se vocês moram em um lugar, não, claro, não, leva tiro, leva bala, leva tiro, leva bala e aí Tu vai levar porrada Você vai levar porrada Agora eu vou entrar aqui dentro Para a gente Para a gente liberar as coisas aqui Quebra o nosso? Pode vir em cima Meu poder está acabando Meu poder vai acabar Ai meu Deus Vai acabar esse meu poder Hum Tu vai levar aquilo na boca Não Hum Me senti vendo esse cara Não tem internet Hum Júlia me deixa em baixo que eu estou gravando o vídeo Sai perto daqui Júlia eu estou gravando o vídeo Eu estou gravando o vídeo Eu estou gravando o vídeo para o meu canal Júlia 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 que gente é um presente e você por favor pode não ficar aqui por causa que eu tô gravando vídeo pode dar licença Júlia ele fez a prova um patinete eu a clara é um patinete eu estava trabalhando mais vindo eu não sei que eu não vai ver eu devo ter que ser aí depois deu a mãe ele ficou com o filme aí a minha mãe ficou com o pai de Vitória ele tem que comprar o ex quase foi pra 50 o patinete ele foi com o vento quase 4h de atraso e depois de ficar 20 eu estou pegando roxinha chegou hoje ele bloqueou a lente ela já não vai com a galorexinha eu perdi eu perdi eu perdi eu perdi a lente ela ficou com um baú eu perdi eu perdi eu perdi eu vou morrer de barriga, eu vou morrer de barriga, eu vou morrer de barriga na trigoeira pra tomar caloria eu tava esperando que morre porque é ajustado ele faz de 37 a 42 tem um lugar que tem que ser reguinho teve uma empurrada agora, gente? não, 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 não amanhã vai me divertir que brinca ai eu tinha que comprar remédio não, não vou pagar o remédio não e a gente vai dar o ovo aí eu tinha que comprar o remédio mas eu nem sei eu tinha que ter as outras porque ele não fazia o que eu não consegui E aí Cadê minha filha? E aí Ficou os bolos Só que eu já lembrei E aí depois eu passo na minha mão Porque eu vou dar uma maior E aí depois eu passo na minha mão E aí já comprou pra isso Mas eu esqueço direto Eu sou gigotão E aqui na minha vida Eu lembro um golpe Qualquer coisa eu lembro um golpe mesmo Eu vou te tocar Tudo bem? Ai doer Um apelo Um apelo Um apelo Um apelo Um apelo Um apelo E aí Um apelo Um apelo Um apelo Olha ele Olha ele Pessoal eu vou finalizando o jogo O Disney O vídeo por aqui Então tchau Até amanhã Um apelo